Quem são vocês? Eu sou o Pumba, e esse é o Timão. Repete comigo, garoto. Hakuna Matata. Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, sim vai entender. Os seus problemas, você deve esquecer. É, isso aí, garoto. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hoje, meio dia e meia. Mais uma vez. Ah, não, acho que já deu. A gente já está esquentando. O Rei Leão, na temperatura máxima.